Goiânia é uma cidade surpreendente. Hoje eu trago pra vocês um passeio pelos shoppings da cidade. Eu vou dizer pra vocês o porquê você deve conhecer. Antes que a gente comece a mostrar todos os vídeos, veja só, seja de dia ou à noite, a cidade é muito moderna e os shoppings conectam ela a essa modernidade, pois estão próximos de pontos turísticos como este que você está vendo, que você tem interesse de conhecer. Se você não veio, então venha conhecer, começando pelos shoppings da região sul de Goiânia. E o primeiro shopping que eu trago pra vocês é ele, o Shopping Flamboyant, a vitrine do estado de Goiás, ele muito notável, com o seu boulevard gastronômico, que é isso que vocês estão vendo, é um diferencial, além de vários outros, como estar próximo de cartões postais, como o Parque Flamboyant, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Palácio da Música, Teatro, Biblioteca, Esplanada, Museu de Arte Contemporânea, o Serra Dourada, que acontece a maioria dos shows, e inclusive também tem o Flamboyant em Concert, parque de diversão, tudo dentro deste shopping. Na sequência, eu trago o luxuoso Goiânia Shopping, no coração da cidade, no cartão postal mais visitado, o Parque Vaca Brava, que fica no setor Bueno. Imagina você frequentar um shopping, sentar nas varandas dos restaurantes, fazer o seu pedido, e de frente contemplar o lago, e esse parque lindo é muito moderno, vale muito a pena, é requintado, é um shopping que tem tudo, tem a sua vibe. Saindo do Parque Vaca Brava, você pode caminhar até a Avenida T4, para conhecer o Buena Vista Shopping, que é esse shopping lindinho, ele é todo iluminado à noite, tem uma praça gastronômica em varanda, que você consegue ver e se alinhar com o setor Bueno ali, é muito bacana. E essa praça externa gastronômica conectando a rua, uma esquina do Vaca Brava, ali você consegue ver toda a movimentação urbana, sem contar a praça da T25, que tem aquela fonte linda, eu já mostrei para vocês, a própria Avenida T4, que são pontos turísticos, e o Vaca Brava. Não se esqueça de colocar no seu roteiro também, próximo do Buena Vista, a Avenida T63. Este é o Shopping Bougainville, no bairro mais caro da cidade de Goiânia, o Setor Marista. Ele está localizado na Rua 9, que é a rua da Praça do Sol, com o letreiro Goiânia e Eu Te Amo, e muito próximo do Órion, que é o prédio mais alto da cidade. Estão gostando? Então, vamos para a região norte da cidade, que é uma região com muitas residências, não é tão vertical quanto a região sul, mas tem o Passeio das Águas Shopping, que é o shopping em área construída, considerado o maior do centro-oeste. Um shopping que vale o seu passeio, ecologicamente correto, com reaproveitamento de água, energia solar, e dentro, todo um detalhe de interiores, remetendo à natureza. Prepare-se para caminhar, pois ele é um shopping imenso, na região norte da cidade. E nessa região norte, vamos agora para a região noroeste. Localizado na famosa Avenida Anhanguera, que corta a cidade de leste a oeste. Então, nós estamos mais para o lado oeste da cidade. Esse novíssimo shopping, com o nome do Bioma Cerrado, Shopping Cerrado, que valoriza muito as marcas goianas. Eu acho muito legal dele, é que a praça de alimentação, praticamente quase todas, tem gastronomia goiana, típica, sanduíches, ogrelhados. O estacionamento é gratuito, isso é um dos diferenciais dele. Logo acima, saindo para a atendade, nós temos o Portal Shopping. Então, se você resolveu fazer turismo religioso, ou mesmo ir conhecer a cidade de Goiás, a antiga capital, você deve passar nesta rota oeste, noroeste, no Portal Shopping. Tá bom? Ele é muito interessante e pode ser um ponto de apoio para você. Agora, se você veio ao centro de Goiânia, então é impossível não se conectar aos diversos shoppings da região mais movimentada da cidade, com toda a sua arquitetura, arte deco e, claro, comércio popular. Eu lhes apresento agora o Galo Shopping, que é um dos mais notáveis, concentrado na região da 44, na Avenida Independência, com preços bem populares, que vão fazer você economizar com bastante variedade. Você vai ficar muito feliz de saber que tem uma praça de alimentação, com varanda de frente para o Parque Multirama. E, aliás, dá para ver o Mega Moda Park, que é esse complexo de shopping imenso, um dos maiores da região da 44. Ah, temos o Mega Moda, que tem um hotel também. É uma rede muito grande, com uma estrutura climatizada, os shoppings da região central de Goiânia vão fazer você ficar muito feliz, porque, afinal de contas, quem não quer ter variedade, muitas roupas bonitas e, claro, num ambiente aconchegante, isso não é brincadeira, é realidade. E a 44, na região central, você vai ter muitos luxos, que só essa Mega Rede de Shoppings vai te oferecer, como carrinhos de compra, estacionamento para ônibus, para você que é comprador, hotel, estrutura de praça de alimentação, muita segurança. Incrível! Incrível mesmo é o Araguaia Shopping, que inclui dentro dele a estação rodoviária da cidade. Muitas pessoas de várias partes se conectando, chegando em um espaço imenso de lojas, praça gastronômica, lazer, 73 mil metros quadrados, todas felizes com essa dica e já deixando o like para que eu possa me animar e fazer mais vídeos para vocês. Muitas vezes as pessoas vêm à Goiânia procurando algum tipo de serviço, algum tipo de prestação de serviço, Então, quando estiver na região sudoeste da cidade, procurando arrumar o seu carro ou mesmo ir ao Detran, você pode encontrar o Shopping Cidade Jardim, que é um shopping de serviços recém-criado, há alguns anos, e que tem bastante variedade. Além de lojas, como vocês podem ver, bastante empresas que prestam serviços, principalmente documentais que vão te ajudar e próximo do Detran. E se você veio arrumar o seu carro, então já aproveita, fica o dia inteiro, vai para a praça de alimentação, e se estiver muito enjoado, vai para o cinema do próprio shopping, porque vai demorar. Quem arruma carro sabe que muitas vezes demora esse serviço, não é verdade? Olha, você não se inscreveu? Pois é, então já vai se inscrevendo no canal, porque nós chegamos na região sudoeste, no Plaza Doro Shopping, que é esse shopping tão charmoso, que fica no bairro vertical, no primeiro bairro vertical da cidade, o Eldorado, inclusive já é um tour completo, tem muitos bons restaurantes, uma diversão, um lazer, próximo e dentro do shopping, como grandes eventos, como esse de carro que você está acompanhando. Estão gostando? Então, preparem-se, porque dentro dele há uma coisa bem bacana, ele é aberto, você está conectado com o ar puro, isso é muito bom. E agora chegamos na Avenida Rio Verde. De um lado fica a Aparecida de Goiânia, a segunda maior cidade do estado, e do outro lado a capital Goiânia, para conhecer o Buriti Shopping, que é esse shopping que alavancou todo o crescimento desta região. Vamos fazer uma visita? Porque esta avenida é imperdível, veio fazer negócio em Aparecida. Está querendo conhecer? Então, este é o melhor lugar para se frequentar e já ir descobrindo como é a vibe das pessoas desta região. Muito grande, bem localizado, com tudo para te oferecer. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Bruno Carrano e deixo para vocês um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.